Não foi da noite para o dia, foi aos poucos, um dia após o outro. Vida? Que vida? Mais fácil definir como rabiscos, desordem. Foi isso que minha vida se tornou um caos, nada mais faz sentido. Não tenho forças. Angústia, solidão, insegurança, mágoa e ao mesmo tempo um vazio. Mesmo cercada por tantas pessoas, parece que não tem ninguém. Me sinto tão sozinha, não quero ver ninguém. Acho melhor assim. Ninguém me entende. Acho que eu mesma não me entendo. No início, era mais fácil chorover. Agora sinto e só ouço silêncio. Silêncio. Foi isso que as minhas orações se tornaram. É difícil encontrar as palavras certas e quando eu as acho, não consigo dizer. Não consigo colocar pra fora, desabafar. Fica tudo trancado dentro de mim, como um grito. Que nunca saio. Penso em lutar, mas meus pensamentos dizem que não vou conseguir, não vou superar, não vou suportar. E me entrego a isso. Um pesadelo que parece durar para sempre. Meus pensamentos se perderão. Que sensação horrível. Será se é o fundo do poço? E as horas que não passam? Eu só quero conseguir dormir e não acordar mais. Será se alguém sabe? Ou até mesmo se importa? Não. Não, não, não. Ninguém se importaria. Do que adianta. Do que adianta. Chego a me perguntar se vale a pena mesmo viver. Todas as coisas que me atormentam e as respostas. Elas não existem. Eu vejo saída pra mim. Na verdade, aqui nesse mundo não tem saída pra mim. Chega. Chega. Já chega. Não quero mais ser um fardo a ninguém. Vou pôr um fim, meus. Vai ser mais fácil assim. masters deo. Estimando em casa, atelys. Estimando. Estimando em casa, näch Canada. música vc, Também. ourós é mais fácil. Nadia já saída pra mim. Olha o que o papai trouxe pra você. É um colelê. Obrigada, pai. De nada, filha. Você sabe que o papai ama muito você, não sabe? Filho, mesmo que um dia o papai não esteja aqui, Deus sempre estará com você. Tá? Acredite sempre nos seus sonhos. Tá bom? Te amo. Tchau. 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 Tchau.